E aí jovens como é que tá hein aqui é o Ciro do canal CJ Porto Tec estamos aqui com o Poco X5 Pro e hoje nós vamos fazer um teste diferente nele tá eu já tinha feito o teste eu já tinha feito o teste no Xiaomi 12 e no Poco F3 com esse módulo tá e hoje nós vamos testar ele aqui no Poco X5 Pro lembrando não testei vou testar o módulo junto com vocês o módulo é o mini UI Enhanced tá eu uso esse módulo no meu Xiaomi 12T Pro e é sensacional cara sensacional eu não sei como eles conseguiram criar um módulo onde há um bom consumo de bateria e uma melhora significativa no aparelho tá em termos de estabilidade em termos de desempenho tá então nós vamos testar aqui então antes de mais nada dessa aí inscreve no canal ative o Sininho das notificações e vamos lá gente o MIMI UI Enhanced ele é recomendado para celulares da Xiaomi com MIUI processadores Snapdragon linha 7 ou superiores tá e quando eu digo linha 7 é o 7 mais tops tá é o 750 para cima beleza se você por acaso você pode instalar no linha 600 ele pode bugar o seu aparelho você vai ter que vai ter que ser necessário você resetar o aparelho tá então vamos lá eu vou mostrar para vocês os testes que eu fiz tá então no Antutu benchmark lembrando para esse módulo obviamente você precisa de root tá no Antutu Snapdragon eu consegui 601 mil 920 pontos dando destaque total para CPU tá o Snapdragon 778G arregaçando Adreno 642L tá desempenho ali razoável em memória RAM nós temos aqui 8 GB de RAM tá chovendo aí aqui jovens não repara o barulho da chuva não tá batendo a chuva aqui na janela então 8 GB de RAM tá e temos aqui também a experiência do usuário também rodando a MIUI global estável tá só que eu tô com boot obviamente vamos ver aqui o 3D Mark eu vou vir aqui meus resultados e tá aqui 3D Mark eu consegui aqui 2.446 pontos uma média uma taxa de quadros de 14.65 frames tá e agora vamos para o Geek Bank 6 e eu vou vir aqui eu vou ver se eu consigo ver meus resultados mas o Geek Bank 6 ele tá mostrando resultados resultados online tá então o que que eu vou fazer eu tirei o print é não contavam com a minha astúcia então o Geek Bank 6 me entregou 1.020 pontos no single-core 2.729 no multi-core e em termos de estabilidade tá em termos de estabilidade nós conseguimos aí uma média boa de estabilidade ali todos os processadores trabalhando no talo todos os núcleos trabalhando no talo em 90% o tempo quase todo em um minuto de teste tá um minuto e quatro de teste postei o vídeo do teste lá no meu telegram e é isso aí então nós estamos com estabilidade boa e uma pontuação razoável tá agora eu vou fechar tudo aqui e vou instalar o módulo então eu vim aqui no Magisk tá vou vir em módulos instalar a partir do do armazenamento e vou instalar o módulo tá é esse módulo aqui o MIMI Y-ENHCID versão oi versão 0.8 então vamos instalar ele aqui beleza agora vamos reiniciar o dispositivo beleza jovens vamos lá vou desbloquear abrir aqui o celular já tá rodando aqui não vejo diferença em questão de velocidade o celular continua espertinho como ele sempre foi e agora eu vou começar com o AnTuTu benchmark tá então vamos puxar na memória quanto que a gente teve de pontuação vamos esperar abrir todos os programas fechados vou fechar aqui o Magisk 601.920 pontos tá então agora eu vou repetir o teste beleza e vamos deixar rolar jovens eu vou dar um pausa no teste de AnTuTu e vou voltar quando o teste estiver finalizando fechou bom jovens o teste tá finalizando aqui pronto tá rodando as imagens 4K aqui ó aí e eu vou confessar para vocês se as imagens estão rodando mais lisa do que da outra vez tá 98% vai carregar as imagens é cada imagem bonita que aparece aqui velho olha isso cara olha esse lugar cara que lugar bonito deve ser na da China né vamos lá e deu menos pontuação cara deu menos pontuação então jovens o que que eu vou dizer para vocês ó ele deu menos pontuação no processador ele deu mais pontuação na GPU do que deu no outro vamos ver aqui deixa eu ver aqui deixa eu ver ó que eu dei cadê cadê ó pontuação do da GPU 137 521 né 136 não 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 vale a pena instalar o módulo Mimewire Enhanced no Poco X5 Pro tá eu não vou nem fazer os outros testes acho que nem gasta tá vou fechar aqui e vamos ver que o outro teste vamos ver que o 3D Mark tá no no Antutu não compensou tá então vamos ver no 3D Mark aqui o teste do 3D Mark eu vou deixar rodando que ele é curtinho tá bom então você vê que aqui a gente trata o negócio na realidade eu mostrei esse módulo no Poco X3 Pro no Poco X3 e no Xiaomi 12T Pro foi sensacional mas lá é linha 800 tá aqui a linha 700 então pelo que deu para perceber não é muito legal também linha 700 não tá então vamos deixar aqui ó tá dando aí uma média de de 15 FPS na outra versão de uma média de 14 mesmo assim FPS tá caindo aqui é como se tivesse rodando um game tá o o que que bem o 3D Mark tá ele testa GPU no talo então é como se tivesse rodando um game tá aqui jovem deixa eu falar com vocês o celular tá aqui então pode ser que deu pontuação menor por causa já do aquecimento do aparelho do aparelho já tá quente tá como pode ser que deu uma pontuação menor porque tem que dar lá mesmo ó 2460 14.73 vamos ver como é que foi lá que eu não lembro mais 2446 estão como vocês podem ver deu uma pontuação maior engraçado até achei que ia dar menos mas deu uma pontuação maior no no GeekBank tá então no GeekBank no GeekBank não no 3D Mark no 3D Mark deu uma pontuação maior e aumentou a taxa de quadros ou não de 14.73 foi para é deu uma frame rate maior também ganhou poucos por cento de frame rate tá então no GeekBank tá aprovado mas mudou muito pouca coisa tá pouquinha coisa então certo agora vamos para o GeekBank agora sim o GeekBank e vamos fazer um benchmark da CPU e também teste do GeekBank também é rapidinho mas aqui jovem para ter um módulo rodando aí em segundo plano eu vejo que o GeekBank aqui não compensa tá não compensa ele trouxe um desempenho legal para o o o Poco F3 foi um desempenho top para o Xiaomi 12T Pro eu uso ele no Xiaomi 12T Pro esse módulo então 12T Pro também show mais aqui no Poco X5 Pro mas aqui no Poco X5 Pro eu achei que não não rolou não tá achei que não não deu tanta vantagem não eu vou dar um pausa e hora que acabar o teste do GeekBank aqui do 3D Mark eu volto tá é jovens definitivamente esse não é um módulo para usar no Poco X5 Pro tá olha só como caiu lembro que deu dois dois mil e vinte single-core vamos ver que vamos ver quanto que deu eu aqui eu já sei que deu deu muito ruim olha só deu mil e vinte no single-core dois mil setecentos e vinte e nove no multi-core aqui deu oitocentos e setenta e um no single-core e dois mil seiscentos e quarenta e nove no multi-core então qual é a minha recomendação minha recomendação é vir aqui em módulos e remover o MIMI UI enrência de que para o Poco X5 Pro ele não vale a pena certo bom jovens então é isso aí quem gostou dá o like e inscreve no canal eu vou deixar o link do módulo na descrição para quem quiser tá usando eu não recomendo usar no Poco X5 Pro não recomendo definitivamente não recomendo tá mas quem quiser usar usar pontos é por sua conta e risco beleza bom então é isso quem gostou dá o like inscreve no canal grande abraço a todos vocês fiquem com Deus e tchau e aí